Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu ponto de vista, espero que vocês concordem Se vocês não concordarem, vocês podem deixar aí nos comentários que aqui a gente está pra absorver as críticas construtivas Que faz a gente melhorar cada vez mais, vamos lá E qual é? Você já viu aí no título, obviamente, mas eu vou reforçar aqui Qual é a melhor bateria? Bateria com ativação na hora, né? Bateria com solução, que é essa danada aqui, ó Solução ou bateria blindada, que no caso são as baterias que já vem ativada, que ela já vem já pronta Vou dar aqui meu ponto de vista, ambas são boas, só que você tem que se atentar a um detalhe em relação um a outro Porque esse detalhe faz toda a diferença que faz com que essa daqui, com solução, seja melhor do que essa daqui Mas só se vocês não se atentarem a esse detalhe, viu? No caso, ambas são boas, assim vocês se atentem a esse detalhe que eu vou explicar dessa daqui da bateria que vem blindada, viu? Se atentem a esse detalhe pra vocês não cometer esse erro na hora de comprar uma bateria, vamos lá Galera, a bateria com solução, pra quem não sabe, a solução aqui A vida útil dela começa a partir do momento que você tirou aqui o lacre, ó Tirou Eu não vou tirar aqui o lacre, porque aí saiu outro vídeo mostrando como fazer a ativação de bateria e a solução Aí esse é o próximo vídeo, viu? Vocês podem ficar de olho se vocês quiserem aprender como ativar uma bateria dessa que vem com solução Vai ter o vídeo, mas vamos lá A bateria essa daqui que são com solução A vida útil dela começa a partir do momento que vocês colocam solução Botou a solução, ó, botou a solução aqui, ó Tirou a tampa, botou aqui Pronto, a vida útil dela tá começando a partir daquele momento Até então, se não tiver solução, vocês podem encostar aqui o polo, é tanto que eu encostar aqui, ó Ó, vai encostar o polo aqui Que não dá nada, nada, nada Essa daqui eu não vou fazer isso, porque aí dá uma faixa de fogo mais braba do mundo E ela é nova, eu não posso fazer isso não Vou pegar a garantia Mas tem outra aqui Deixa eu ver aqui se a bateria tem vida aqui ainda Deixa eu ver aqui É uma bateria, é uma moura, mas é uma moura que já vem Ó, tão vendo? Ó Aqui ela tá fraca, é uma bateria fraca, viu? Por isso que ela não dá uma faixa de fogo mais braba Mas se fosse uma dessas daqui que seja nova Tinha uma faixa de fogo até derretido o polo E eu perdi a garantia, não é legal, viu? Mas, essas daqui, ó Como eu falei, essas daqui A vida hoje dela começa a partir do momento que você bota a solução Isso é bom Pelo fato de Ela só vai começar a valer no momento que vocês botar a solução Entendeu? Ela não tem como ser uma bateria velha Já essa daqui, ó Vocês tem que se atentar Pra vocês comprar uma que seja Uma bateria nova, de estoque Eu vi até um vídeo antes Mostrando pra vocês Pra tomar cuidado de não comprar uma bateria Nova, velha Que no caso, ó Essa daqui, ó Ela não é uma bateria tão velha Porque essa bateria aqui, ó Ela foi fabricada no dia 17 de junho de 2023 É uma bateria que tem só 6 meses Mas eu já vi já Quando eu Não comprava diretamente da LA Eu já comprei bateria de terceiros Porque a bateria tinha Um ano e pouco que ela tinha sido fabricada Ou seja, é uma bateria que Ela já era muito velha de estoque A vida útil dela já não tava tão 100% Porque essa bateria aqui Ela começa a vida útil dela Desde o momento que ela é fabricada Lá na loja Lá na loja Lá na fábrica Porque Eles fabricam Eles botam os produtos aqui, ó Aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Coloca a solução Não sei se é solução Ou é outro produto Mas eles colocam A vida útil dela Começa a partir daquele momento Ou seja Se você comprar uma bateria muito velha Ela não vai ter a mesma Potência de uma dessas daqui Porque essa daqui A ativação dela Começa a partir desse momento Tomem cuidado, viu galera Essa é o que eu quero dizer pra vocês Ambas são boas, viu Ambas são boas Com a diferença de vocês Tomar cuidado Pra não comprar essa daqui Que é blindada Sendo velha, viu Compre uma que seja Com pouco tempo de uso Preferência no máximo 6, 8 meses, viu Mais do que isso Vocês podem estar comprando uma bateria Que vai dar problema Mais logo Não vai ter a vida útil Tão longa Igual uma que vocês comprassem Que fosse pouco rodada, viu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal É só uma explicaçãozinha pra vocês Se atentar a esse detalhe Se gostou Cê não dê um like Se vocês concordam comigo Fala Se não concordam Também fala E deixe a explicação Que eu tô aqui Pra ouvir vocês Valeu pessoal Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Que ajuda muito A gente a continuar fazendo vídeo Para vocês Valeu pessoal